É um vírus já conhecido desde a década de 50, mas que nunca tinha causado uma epidemia nessas proporções e que não tinha registro na literatura mundial de casos de microcefalia como está ocorrendo aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, desde o primeiro instante, tomou todas as providências necessárias, decretou o Estado de Emergência em Saúde Pública. Para que se perceba a importância disso, a última vez que foi decretado o Estado de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional no Brasil, foi em 1917, quando da gripe espanhola, e agora decretamos isso também, para denotar a gravidade do problema que nós estamos enfrentando. Então, os números de hoje, todos já tiveram acesso. Nós temos um boletim que nós publicamos todas as terças-feiras, centralizando todas as informações, nós temos hoje 1.761 casos notificados, que são casos suspeitos, carecendo ainda de comprovação através da tomografia. Pernambuco, que é o Estado que tem apresentado o maior número de casos, está com a marca de 783. A Paraíba com 295, Bahia com 180, 422 municípios já registraram o caso de microcefalia. Então, a presidenta Dilma Rousseff entendeu logo de imediato a gravidade da situação, colocou o Exército Brasileiro à disposição da campanha, e hoje fez essa reunião, onde esteve presente os representantes de todos os estados brasileiros, através do secretário de saúde, através dos governadores, através dos vice-governadores. Então, um caso de extrema gravidade, esse problema está essencialmente restrito ao Nordeste brasileiro, mas todos os estudiosos, pesquisadores, cientistas, afirmam com segurança de que não ficará restrito apenas aos estados do Nordeste, os outros estados também, com muita probabilidade, terão o mesmo problema, e também acham que os outros países também. Então, qual é a nossa grande preocupação no momento? Nós temos várias tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas, com grande sucesso, mas que não estão ainda à nossa mão, à nossa disposição para o surto que nós esperamos que tem agora. Que surto é esse? Normalmente, o mosquito tem uma proliferação muito grande, o mosquito da Dengues, o Aedes aegypti, nos meses de fevereiro, março, abril e maio começam a declinar. Então, nós estamos no momento que ele tem uma população mais baixa, está em nível basal. Então, em dezembro, janeiro, ele continuará com a população baixa e em fevereiro cresce muito a população. Então, nós temos que fazer um trabalho urgente, visitando todas as casas e destruindo os criadouros de mosquito. O que é um criadouro de mosquito? É qualquer água acumulada, numa lata, numa garrafa, numa tampa, num plástico, numa manta, num pneu, num jarro, qualquer água que acumule, que fique parada, é um potencial criadouro de mosquito. E o que é que nós devemos fazer? Destruir os criadoures. Então, nossa grande ação é essa agora. E aquele criadouro que nós não podemos destruir? Coloca o larvicida. Então, inclusive, há uma orientação agora para os carros-pipa que estão distribuindo água no Nordeste, que como o Nordeste está vivendo uma seca muito grande, poder-se ir a pensar. Ah, não tem mosquito porque não tem água. Mas as pessoas acumulam água, reservada em vasilhames, para utilizar. E esses vasilhames estão sendo, hoje, no Nordeste, o criadouro principal de mosquito. Então, nós vamos já colocar o larvicida nos carros-pipa, na água transportada pelos carros-pipa, para quando a água for distribuída para as casas, já estar preparada para destruir as larvas do mosquito. Então, essa é a nossa ação principal que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque as tecnologias novas que eu falei para vocês, elas ainda não estão à nossa mão. Que tecnologias são essas? São o mosquito transgênico, o mosquito contaminado por uma bactéria chamada vováquia, que ela contamina outros mosquitos. Todas as duas tecnologias são muito promissoras, mas que vão ser coisa para a gente utilizar mais no futuro. E a vacina da dengue que o Instituto Butantan está desenvolvendo, mas ainda não chegamos na fase de poder utilizar. E vacina para a Zika não tem ainda nenhum estudo que a gente tenha conhecimento no mundo inteiro. Isso levaria muitos anos para a gente desenvolver uma vacina para a Zika. Então, qual é a nossa preocupação central hoje? A gente é com as mulheres em período fértil, é com as mulheres gestantes, sobretudo nos três primeiros meses de gestação. Por quê? Porque o vírus Zika tem predileção pelo sistema nervoso central. E como ele ultrapassa a barreira placentária, ele pega a criança nos três primeiros meses que está formando o cérebro e ele ataca o sistema nervoso da criança, não deixando o cérebro desenvolver. Como o cérebro não desenvolve, não expande a calota craniana e a criança nasce, então, microcefálica. Nasce com o crânio pequeno, porque o crânio não foi expandido, porque o cérebro não desenvolveu pela ação do vírus. Então, nossa grande preocupação e nossa campanha está centrada nisso daí, é para não deixar o mosquito nascer, visando, sobretudo, as mulheres gestantes. Então, qual é a nossa recomendação essencial para as mulheres em gestação, sobretudo nos três primeiros meses? É evitar, de todas as maneiras, o contato com o mosquito da dengue. Através do quê? De calça comprida, meia, sapato, roupa de manga comprida. Eu percebo que os homens se protegem melhor do que as mulheres. Eles cumprem isso que eu estou dizendo. As mulheres normalmente andam com as pernas de fora e, quando usam calça comprida, não usam meia, usam sandália, os pés ficam descobertos. E o mosquito da dengue, segundo os estudiosos, ele é um mosquito um tanto tímido, ele não é tão agressivo quanto o pernilongo, que faz aquela zoada, vem e pica a pessoa. Ele vai ali tomando chegada devagar e gosta das extremidades. Então, a pessoa está em casa, um pouco descuidada, com os pés expostos, o mosquito vem, pica no pé ali, pica na perna. O mosquito tem hábito diurno, então é durante o dia, normalmente, que ele pica e ele não gosta muito de luminosidade nem de sol quente. Então, ele tem preferência pelas primeiras horas do dia e pelas últimas horas da tarde. Mas, sobretudo, hábito diurno. Então, a gente está recomendando que as mulheres grávidas tenham todo o cuidado, porque se é um drama humano, não são números, são seres humanos com seus dramas que a gente precisa evitar. E aí, usar roupa adequada, se for possível, usar mosquiteiro, se for possível, telar suas casas, se for possível, usar também os repelentes. Claro que é possível fazer tudo isso para não ser acometida. Imagina uma mulher que esteja grávida, que tem o resultado de que está gestante e que o mosquito apique. Ela vai ficar em pânico, sem saber o que é que pode acontecer. E se essa pessoa tiver uma febre e tiver prurido no corpo, e tiver em vermelhidão, que caracterize a zika, aí você pode ter uma criança com microcefalia que pode, inclusive, levar a morte ou pode deixar essa pessoa dependente pelo resto da vida. Então, um drama muito sério e que, naturalmente, a gente tem que combater isso com todas as forças, que todas as forças são essas. Está aqui a presidente Dilma, convocou todos os governadores do Estado, colocou o Exército Nacional, colocou a Defesa Civil, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias. Então, toda a sociedade brasileira precisa ser mobilizada. Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer à imprensa, que tem sido excepcional, dando cobertura, fazendo programas, esclarecendo a opinião pública, a gravidade do problema, como se livrar do mosquito, como combater o mosquito. E é essa tecnologia que nós temos no momento, o combate sem trégua ao mosquito da dengue. Esse é o objetivo final da nossa campanha. Estou à disposição de vocês para alguma pergunta. Se é que eu não já falei tudo. Se vocês tiverem algum questionamento para ele. Passar para o Kayan, a primeira pergunta. General. Oi, ministro. Boa noite. Tudo bem? Kayan Messina, TV Bandeirantes. Eu gostaria de abusar da paciência do senhor e perguntar também a respeito... O senhor fez uma explanação bem completa já sobre a questão do Zika. Então, eu queria abusar da paciência do senhor e perguntar para o senhor a respeito da situação do PMDB. Está tendo uma pressão muito grande para que os ministros do PMDB, o senhor, por exemplo, deixem os cargos depois da carta enviada pelo vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma. Uma confusão danada aí. Então, eu queria saber a avaliação do senhor, se o senhor deixa o cargo, se o senhor se sente à vontade para permanecer no cargo. Gostaria de saber a avaliação que o senhor faz da carta que foi enviada pelo vice-presidente Temer à presidente Dilma. e gostaria de saber também a avaliação do senhor. O senhor está ministro, mas o senhor é um parlamentar também por vocação. Eu queria saber a avaliação do senhor dessa derrota histórica do governo na Câmara. Venceu a chapa proposta pela oposição em relação ao impeachment, não a proposta pelo governo. Obrigado. Bom, vamos por parte. A carta do presidente Michel Temer. Eu li e achei que é uma carta de caráter pessoal. Então, ele trata nessa carta do seu relacionamento com a presidenta Dilma. Então, é uma coisa pessoal que cabe só a ele. Quanto a... Como eu me sinto no Ministério da Saúde? Me sinto absolutamente confortável. Estou me esforçando ao máximo para fazer um bom trabalho à frente dessa pasta tão importante. Tenho recebido todo o apoio, integral apoio da presidenta Dilma e não recebi pressão, nem sugestão, nem opinião, nem pedido de ninguém para que eu deixasse o Ministério. E não vejo nenhuma razão para que isso venha a acontecer, uma vez que o PMDB está apoiando os governos do PT desde o segundo mandato do Lula. No primeiro mandato da presidenta Dilma, o PMDB entrou com o vice, que foi o Michel Temer, a chapa PT-PMDB. Agora, em 2014, nós fomos para as ruas novamente com a mesma chapa, e Dilma e Michel. Fomos vitoriosos, estamos no governo, participando das políticas do governo, e não aconteceu nenhum fato que eu tenha conhecimento que pudesse fazer o PMDB refletir e mudar de posição. Por exemplo, não tem nenhuma denúncia contra a presidenta Dilma, não tem nenhum crime cometido por ela, não há nenhum crime de responsabilidade, não há nada que faça com que o PMDB mude de opinião. Então, quero crer que, se não há um motivo, por que então sair do governo? E no meu caso, que estou no Ministério da Saúde, estou fazendo o trabalho possível, me esforçando ao máximo, e espero continuar à frente do Ministério, fazendo, desempenhando minha função da melhor maneira que eu possa fazer. Essa eu não vou lhe responder, porque eu estou sabendo agora, eu estava trancado com a presidenta Dilma, e lá a gente não tem, a gente deixa o celular na entrada aqui, eu não tive essa informação ainda. Oi, ministra Flávia, da Folha de São Paulo, só voltando ao tema da Zika, eu queria questionar o senhor, quais foram as decisões tomadas nessa reunião, o que a presidente pediu, e a partir de agora, qual foi o resultado dessa reunião para os governadores voltarem para os seus estados e fazerem relação à Zika e à microcefalia? Bom, a decisão que foi tomada, eu quero, inclusive, que o general Adriano também participe dessa resposta, foi a organização da campanha nacional. Então, foi montado aqui agora, em Brasília, um centro de controle e avaliação de todas as ações, serão montadas em cada estado, esse centro também, que será integrado aqui em Brasília, e isso vai ser numa sala do Ministério da Integração, que é uma sala de nacional de registro e de controle de desastres, porque o nome é complicado, de controle de desastres. O coronel Adriano, inclusive, pode explicar melhor do que eu. E a presidenta Dilma foi muito enfática em dizer que tudo fará, tudo o governo federal fará para a gente combater esse problema tão grave que o Brasil está passando. Porque, verdadeiramente, hoje não existe no Brasil problema maior do que esse que nós estamos enfrentando com relação ao problema da microcefalia. Então, todos os governadores participaram, deram opiniões, tudo isso será levado em consideração, mas o que é que nós temos que fazer? O dever de casa, sem tréguas, a partir de agora, é entrar de casa em casa, muros vazios, terrenos baldios, exterminar qualquer foco potencial criador de mosquito. O que é um potencial criador de mosquito? Qualquer coisa que acumule água, uma tampinha de uma garrafa, a própria garrafa, uma lata, o que acumular água, fica água parada, pode ser criado, pode ser um criador do mosquito. Então, essa ação tem que ser uma ação que toda a sociedade tem que se mobilizar, chamar-se a responsabilidade e fazer essa ação ou nós não teremos êxito nela. O governo todo está envolvido nisso daí e, como a presidenta Dilma tem falado várias vezes, não faltarão recursos, embora deva ressaltar que recursos públicos têm sempre que ser usados com parcimônia, com comedimento e, no momento atual, que nós estamos vivendo um momento de grande restrição orçamentária, mais ainda. Mas o fato, o caso, é tão importante que a presidenta Dilma tem declarado e vai fazer que não faltarão recursos para essas ações. Eu gostaria que o general Adriano melhorasse a resposta aqui sobre essas centrais, essas salas de controle das nossas ações que nós vamos fazer em todo o país. Preciso. Bem, já existe uma campanha permanente de combate ao mosquito e agora surge uma situação em que nós temos que intensificar as ações de combate a esse mosquito face à gravidade do momento vivido. Isso é bom que a gente repita bastante. O momento é muito grave para todos nós que vivemos nesse país que hoje está enfrentando essa situação de um novo vírus, um vírus que é desconhecido, como o ministro já tinha posto aqui para todos. E nós temos que fazer uma intensificação e, além do Ministério da Saúde, todos os demais órgãos governamentais devem estar engajados nessa campanha, seja a nível federal, estadual, municipal e a sociedade como um todo. Não há como alguém dizer que não tem nada a ver com isso. Todos os brasileiros têm alguma coisa a ver com isso. E nós vamos, através dessas três salas que o ministro já se referiu, a sala nacional, as salas estaduais e as municipais, criar um sistema paralelo ao sistema que hoje já funciona entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais, criando um sistema que dê maior agilidade à circulação das informações, permitindo a tomada de decisões mais rápidas, permitindo que aquelas solicitações que vierem dos municípios para que a campanha alcance os resultados e os resultados que nós queremos reduzir a infestação para menos de 1%, que é um nível considerado pela Organização Mundial de Saúde como satisfatório. Então, todo esse apoio necessário para que os municípios que, no final das contas, é quem vai fazer a campanha, acontecer, indo de casa em casa, para que esse apoio federal ou estadual possa chegar. E, paralelamente, esse sistema também nos permitirá receber informações de como a campanha está avançando ao longo do tempo para que a gente possa, avaliando os resultados, corrigir rumo sempre que for necessário para que o objetivo seja alcançado. Ministro, Paulo Vitor, da Agência Brasil. Eu sei que foram duas reuniões e a primeira que foi avaliada mais a questão foi tratada do cenário político com relação ao impeachment. E essa segunda, toda essa exposição com relação a esse grave problema que vocês estão expondo. Mas eu queria saber se nessa que o senhor participou houve algum comentário ou por parte da presidente Dilma, dos governadores ou de algum dos ministros com relação a essa carta pela legalidade que foi entregue por alguns deles a ela ou algum pedido feito por ela com relação a esse momento político pelo qual o país passa. Teve algum comentário nesse sentido de algum ministro dela ou dos governadores? Bom, eu não participei da reunião... Da segunda? Não, dessa sobre microcefalia. Embora o assunto tivesse sido esse. Não, o assunto foi só microcefalia, o vírus da zika e o combate a essa epidemia que nós estamos vivendo no Brasil. à ação. Até a próxima. Música 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 Tchau, tchau.